Tô com saudades de você, de paz, do meu corpo, do meu corpo De te amigas e espiras, fazer amor Tô com saudades de você, na barada, em noite quente Tô arrepia e frio, cada gente, no meio do desejo Tô com saudades de você, de paz, do meu corpo, do meu corpo Eu sou da falta de você, me sou do sol e de mim Será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você Tô com saudades de você, de paz, do meu corpo, do meu corpo Tô com saudades de você, de paz, do meu corpo Tô com saudades de você, de paz, do meu corpo Tô com saudades de você, de paz, do meu corpo O pé no fim do fim do desejo Marcando a boca, o rosto do peito Eu sinto a falta de você E eu sinto só o meu amor Será que você volta? Toda a minha volta É isso E a minha o amor pode acontecer De novo pra você Palpites E aí Será que você volta? Toda a minha volta É isso E a minha o amor pode acontecer De novo pra você Palpites